Baby First, clique no botão de inscrição abaixo! Brum! Não, 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 não! Oh! 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 Ah! 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 Oh! 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 Aham, aham, aham! Ah, aham, aham! Aham! Aham, aham! Verzi! Vermelho! Hum! Hum! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um amigo veio pra ficar fazendo tudo para ser brilhante. O vermelho está na nossa equipe, ok? Vermelho! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Amarelo! 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 É assim que se pinta um limão! Ei, amarelo faz um som Pode mostrar como é que faz Um ônibus e um queijo amarelo Aqui tem um limão amarelo Patinhos amarelo fazem qualquer banana É amarelo, é só o amarelo Quente, bom! Vem, para aquele táxi Amarelo! 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 O amarelo está no grumo das cores Nele nós podemos confiar-nos Ele sempre nos faz sorrir Amarelo! 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 Pronto! Vermelho! 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 Ah! Hihihi! 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 É assim que você pinta um caminhão de bombeiros! O vermelho está perto! Vamos torcer! Vamos ver o que é vermelho aqui! Cerejas! Pimentas! São vermelhas! Um caminhão de bombeiros! Vermelho à frente! Tomates vermelhos! Miam, miam, miam! Morangos! Hum! Vamos comer! Rubi vermelho! Rosa vermelha! E um grande nariz vermelho de rena! Vermelho! Vermelho! Vermelho chegou para jogar! Um amigo veio pra ficar! Fazendo tudo para ser brilhante! O vermelho está na nossa equipe! Ok! Vermelho! Hihihi! 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 Ah! 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 Lorenzo! Ah! 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 Amarelo! Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É assim que você pinta um patinho de borracha Ei, amarelo faz um som Pode mostrar como é que faz O que é isso? Amarelo, 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 amarelo Ei, amarelo faz um som Vem mostrar como é que faz O amarelo está no grupo, nele vamos confiar Amarelo tem o estilo, amarelo faz sorrir Amarelo, amarelo, amarelo O amarelo está no grupo das cores, nele nós podemos confiar Ele sempre nos faz sorrir Amarelo, 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 amarelo Amarelo, 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 amarelo Amarelo, 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 amarelo Amarelo, 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 amarelo Amarelo, 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 amarelo Amarelo, 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 amarelo 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 Tadá! Tchau! Amarelo e azul fazem verde Chegou o verde a festejar Agora é hora de pintar Maçã verde sensacional Lagarto verde que legal Alface e ervilhas verdes Podemos ter mais verde aqui Lá no parque a grama é verde E essa rã que gosta de pular Verde! 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 Pegue o amarelo e o azul Vai misturando sem parar Que bacana, veja só Mais uma cor pro nosso grupo Pular verde como vai Venha se juntar a nós Entrevada! Pular�� do 섬 Vamos! A qualquerязNO velôncias A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL